Vale a pena lembrar? Acento fluxo É o gelado Por meio de filha Eu gelado as péssimas, tô com a irmã de cantar É o Macy Tequila Dom Perrier Nudizando e nós que manda Roleta proporcionou tudo na contada Faz marquinha em gel Pra depois vir pra minha treta Mas diga bem boldinho, vem balançando a rabeta Me pega no meio do bag doidão e me arrasta com a treta Moi saca, saca, saca Chega! Chega! Oh, ma Ai-Saka-Saka-Saka-Saka-Saka-Saka-Saka-Saka-Saka Dada, dada, dada Dada, dada Mmm Ó, ó Não adianta copiar não mano, não adianta copiar É o gelado na batida Tequila Dom Perrier, no desanda e nós que manda A roleta proporcionou tudo na conta da Faz marquinhão em gel pra depois vir pra minha treta Mas diga bem bom dia, vem palançando a rabeta Me pega no meio do body doidão e me arrasta com a treta Oi soca, 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 soca Pega, 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 pega Oi soca, 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 soca Não adianta copiar não mano, não adianta copiar É o gelado na batida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau